Seara dos Médiuns, capítulo 11, Fome e Ignorância, reunião pública de 8 de fevereiro de 1960, item 32. Atentos ao impositivo do estudo, a fim de que a luz do entendimento nos ensine a caminhar com segurança e a viver proveitosamente, estabeleçamos alguns confrontos entre a fome e a ignorância, dois dos grandes flagelos da humanidade. A fome ameniza o corpo. A ignorância obscurece a alma. A fome atormenta. A ignorância anestesia. A fome protesta. A ignorância ilude. A fome cria aflições imediatas. A ignorância cria calamidades remotas. A fome é crise gritante. A ignorância é problema inquistado. Em todos os lugares, vemos o faminto e o ignorante em atitudes diversas. O faminto trabalha afanosamente na conquista do pão. O ignorante é indiferente à posse da luz. O faminto reconhece a própria carência. O ignorante não se define. O faminto aparece. O ignorante oculta-se. O faminto anuncia a própria necessidade. O ignorante engana a si mesmo. Qualquer pessoa pode atender à fome. Raras criaturas, porém, conseguem socorrer à ignorância. Para sanar a fome, basta estender o pão. Para extinguir a ignorância, é indispensável fazer luz. Nesse sentido, mentalizemos o provedor divino. Todos sabemos que o pão entregue pelos discípulos a Jesus, a fim de ser multiplicado em favor dos famintos, é aproximadamente o mesmo de hoje, que podemos amassar com facilidade. Mas a luz entregue pelo Senhor aos discípulos para ser multiplicada em favor dos ignorantes, exige perseverança incansável no serviço do bem aos outros, com espírito de amor puro e sacrifício integral. Valendo-nos, pois, da conceituação que a fome e a ignorância nos sugerem, concluímos que na doutrina espírita não nos bastam aqueles amigos que nos mostrem médiums e fenômenos para dissipar-nos a inquietação da fome de ver. Mas, acima de tudo, precisamos dos companheiros valorosos com atitude e exemplo que nos arranquem ao comodismo da ignorância para ajudar-nos a discernir. Obrigado. Obrigado.